Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Samori, em causa do dia 9 de outubro de 2020. Hoje, os mercados internacionais amanhecem em terrenos totalmente positivos. A China, que voltou depois do feriado de segunda, terça, quarta e quinta, voltou às suas negociações, às suas bolsas de valores. A China A50, que é o índice mais importante que nós temos na China, subiu durante a madrugada 1,62%. Ela foi um reflexo do que aconteceu durante a semana nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, foi uma semana de alta nos Estados Unidos e na Europa. Então, a China foi um reflexo do que aconteceu durante a semana nos outros países, tanto europeus, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, nesse momento, o índice SP500 sobe 0,45%, o índice Dow Jones sobe 0,46%. Durante a madrugada, então, falamos já que a China subiu 1,62%. O índice FTC sobe 0,66%. O índice DAX, nesse momento, cai 0,23%. O índice Hansen, que é o índice Lali Hong Kong, cai 0,31%. O índice Kozup, que é o índice Coreia do Sul, sobe 0,39%. E o índice Nikkei cai 0,24%. O petróleo, nesse momento, cai 1,29%. Ontem, houve uma alta muito significativa. Atingiu 41,48 dólares, pois houve um avanço de um novo furacão que pode vir a acontecer nos Estados Unidos. Então, esse fez aumento da demanda em relação à procura. Então, portanto, o petróleo houve uma alta. Porém, nesse momento, há uma correção de 1,29%. Hoje, às 9 horas da manhã, nós teremos IPCA aqui no Brasil. Notícia muito importante que vai sair a inflação do Brasil. Às 9 horas da manhã, horário de Brasília. E nos Estados Unidos, nós não teremos notícias muito relevantes hoje nos Estados Unidos, mas sim no Canadá. Será taxa de desemprego. Então, muitos bons negócios a todos e até segunda-feira.